Se há um povo faminto pela palavra de Deus Cristo me manda pregar, eu irei Não me importa o que falem, os justalentos meus Cristo me manda pregar, eu irei Eu irei, eu irei Quando Jesus me chamar, eu irei Eu irei, eu irei Onde Jesus me manda, eu irei Quando é penosa a lida, nesse nosso caminhar Mas se Jesus me convida, eu irei Se entre pedras e espinhos, aqui terei que trilhar Cristo Jesus me convida, eu irei Eu irei Quando Jesus me chamar, eu irei Eu irei Eu irei Onde Jesus me manda, eu irei Vejo o problema ao meu lado, em todo o meu caminhar Mas se Jesus me convida, eu irei Aonde for necessário, em que meu mestre manda Cristo Jesus me convida, eu irei Eu irei Quando Jesus me chamar, eu irei Eu irei Eu irei Onde Jesus me manda, eu irei Existem muitas maravilhas nesse mundo E cada uma em beleza rica é Tudo é a arte, a função da natureza E entre elas, eu destaco a minha fé Existe o homem com a sua inteligência Que tem em si capacidade de criar Mas a maior das maravilhas que existem É Jesus Cristo que morreu, revivestá Mas a maior das maravilhas que existem É Jesus Cristo que morreu, revivestá Existe o céu, este lugar de santo gozo Que para os salvos preparado já está Eu considero uma grande maravilha Ter uma vida que jamais adivinda E essa vida pode ser de eterno gozo Porque Jesus não se poupou para nos salvar Mas a maior das maravilhas que existem É Jesus Cristo que morreu, revivestá Mas a maior das maravilhas que existem É Jesus Cristo que morreu, revivestá 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 Eu quero andar bem certinha Sempre no caminho, falando de amor A todos, os que não compreendem Ou que ainda não entendem O grande valor Que estão sempre a procurar Sem saber encontrar O caminho de paz Por isso, Senhor, eu confesso E agora te peço Que me faças capaz Sofrendo um mundo ingrato Que oferece bons pratos Para saborear Às vezes eu me sinto sozinha E em meio aos espinhos Não sei como andar Então eu preciso de forças É que tu sempre ouças Minha oração Faz tudo o que o mundo oferece Eu sei que perece E não dá solução Porém, se estiveres comigo Não existe perigo Nesse meu caminhar Serei um sucesso tão grande Que o perigo se esconde E me deixa passar Eu quero voltar aos Seus pés Como todos os fiéis Para agradecer Por isso, Senhor, eu imploro Como crente eu oro Eu preciso poder Preciso sim de Ti Que esteja sempre aqui Que o Teu sangue precioso O poder glorioso Recaia em mim Preciso, meu Senhor Do Teu bom Consolador Do Teus piso santo Com um doce canto Desce em mim Seu calor A felicidade Que Jesus me deu Deu ser ovelha Do reloio Seu Isto faz com que Eu viva a cantar Dizendo pra tristeza Pra você Aqui não há lugar Adeus, minha tristeza Nunca mais quero lembrar As noites que passei Chorando sem parar A Deus te estenda ingrata Nunca mais queira voltar No lugar que tu estenda ingrata Cristo veio a avisar Tudo o que é preciso O Cristo tem pra dar Ele é meu pastor Nada faltará Assim eu vou vivendo A alegria A alegria cantar Dizendo pra tristeza Dizendo pra tristeza Nunca mais queira Nunca mais queira voltar Nunca mais queira voltar No lugar que tu estenda Cristo veio a avisar Cristo veio a avisar Cristo veio a avisar Se estás cansado E não tens vigor Se estás pensando Que tudo acabou Eu te digo agora Com toda certeza Com Cristo em tua vida Tu dirás Adeus, minha tristeza Adeus, minha tristeza Nunca mais quero lembrar As noites que passei Chorando sem parar Adeus, minha tristeza Adeus, minha tristeza Adeus, minha tristeza No lugar que tu estenda Minha mãe querida Minha mãe querida Escutou meu cantar Pois é o presente Que tenho pra lhe dar Eu vou cantar Eu vou cantar Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo É o nosso Salvador A você, mamãe Eu quero agradecer O bem que você fez Deixando-me nascer Meus filhos Meus filhos são Que Jesus, mamãe É o nosso Salvador Que Jesus Cristo É o nosso Salvador Que Jesus Cristo É o nosso Salvador Por que Jesus Cristo Por que foi que Jesus padeceu? Por que foi? Por que foi que Jesus morreu? Por que foi? Foi por causa dos pecados meus E também pelos pecados seus O mundo estava em trevas O mundo estava trevas O céu não podia entrar Mas Cristo se ofereceu Virou o mundo, parou a liberdade Por que foi que Jesus padeceu? Por que foi que Jesus morreu? Foi por causa dos pecados meus E também pelos pecados seus Por que foi que Jesus padeceu? Por que foi que Jesus morreu? Foi por causa dos pecados meus E também pelos pecados seus Agora, meu amado irmão Já temos nova comunhão Agora vamos ser fiéis Por sermos cidadãos dos céus Por que foi que Jesus padeceu? Por que foi que Jesus morreu? 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 Se a dor que lhe aflige agora Parece não ter solução Deixa Jesus segurar em sua mão Se há um problema difícil Que causa lhe perturbação Deixa Jesus segurar em sua mão Deixa Jesus segurar em sua mão Deixa Jesus segurar em sua mão Todas as dificuldades e as lutas vencidas serão Quando Jesus segurar em sua mão Se hoje você está triste Com águas em seu coração Deixa Jesus segurar em sua mão Se todos lhe olham de lado Fazendo insinuação Deixa Jesus segurar em sua mão Deixa Jesus segurar em sua mão Deixa Jesus segurar em sua mão Todas as dificuldades e as lutas vencidas serão Quando Jesus segurar em sua mão Deixa Jesus segurar em sua mão Se o inimigo lhe cerca Trazendo grande tentação Deixa Jesus segurar em sua mão 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 Todas as dificuldades e as lutas vencidas serão Quando Jesus segurar em sua mão Deixa Jesus segurar em sua mão Eu, um dia, um dia voltar Pra sua igreja, consigo levar Na sua igreja, consigo levar Porém esse dia não pude marcar Mas nós sabemos que o Filho de Deus Não falhará Não falhará Não falhará, não falhará O Filho de Deus não falhará Não falhará, não falhará O Filho de Deus não vai falhar Queridos irmãos, devemos ficar Ter olhos abertos pra não cochilar Porque tudo diz que perto está Pra irmos morar com o Filho de Deus no santo lar Não falhará, não falhará O Filho de Deus não falhará Não falhará, não falhará O Filho de Deus não vai falhar Não falhará, não falhará Não falhará, não falhará Não falhará, não falhará Olha o luzir das estrelas Ou o brilho do luar Olha o vento que sopra Provocando as ondas no bravo mar E o grande terremoto Que estremece o chão Vejo as lágrimas Vejo as lágrimas que correm Formando um rio que sai de um vulcão Bem maior Bem maior eu sei Do que tudo enfim É o poder de Deus É o poder de Deus Que está sobre mim Bem maior eu sei Do que tudo enfim É o poder de Deus Que está sobre mim Olha o apeste que mata Ou pode atrofiar Olha o foguete no espaço Que em seu rumo pode na lua chegar E até bombas que matam Sem nada mais destruir Há outras bombas que explodem Sem um toque Elas podem fazer tudo subir Bem maior eu sei Do que tudo enfim É o poder de Deus Que está sobre mim Bem maior eu sei Do que tudo enfim É o poder de Deus É o poder de Deus Que está sobre mim Bem maior eu sei Do que tudo enfim É o poder de Deus Que está sobre mim Bem maior eu sei Jesus tu és o mestre Contigo eu quero aprender O mundo é muito valente Mas eu sigo Contigo na frente Ensina-me O que devo fazer Pra que eu possa aqui Senhor Esse mundo vencer Ensina-me O que devo fazer Pra que eu possa aqui Senhor O mundo vencer Eu sei que eu sou pequena Pra ser esse mundo inteiro Mas tenho Mas tenho um almo certeiro Mas tenho um almo certeiro Porque tu és o rei Dos guerreiros Ensina-me O que devo fazer Pra que eu possa aqui Senhor Esse mundo vencer Ensina-me O que devo fazer Pra que eu possa aqui Senhor Esse mundo vencer O que devo fazer O que devo fazer O que devo fazer O céu Nos céus Todos nós iremos ver O sol e a lua Irão escurecer E muita gente Sem saber O que fazer E com poder e glória Jesus vai aparecer Eu quero ver Meu Jesus voltar E os seus anjos Com trombetas a tocar Eu quero ouvir O alarido Dois arcanjos Pois nesse dia Subirei Com os anjos Peladas nuvens Jesus Pois seus anjos Enviará E toda Terra Irá Seu lamentar E nessa hora Muito choro Se ouvirá Mas quem Foi escolhido Jesus vai Arrebatar Eu quero Ver Meu Jesus voltar Eu e seus anjos Com trombetas Com trombetas a tocar Eu quero ouvir O alarido Dois arcanjos Pois nesse dia Subirei Com os anjos Eu vou Seguindo a minha caminhada Na bela cidade Quero eu chegar Jesus Cristo é meu Companheiro Pelo mundo inteiro Por onde eu passar Nunca reclamo Do caminho estreito Cristo dá um jeito Para eu passar Nunca reclamo Do caminho estreito Cristo dá um jeito Para eu passar Este caminho Não se reclama Jesus Cristo chama Devemos seguir Está difícil Ele vai à frente Ampara o crente Para não cair Nunca reclamo Nunca reclamo Do caminho estreito Cristo dá um jeito Para eu passar Nunca reclamo Do caminho estreito Cristo dá um jeito Para eu passar Por isso gosto Tô difícil Quando Jesus Cristo Me manda fazer Se Ele me deu a prova Ele me renova Pelo Seu poder Nunca reclamo Nunca reclamo Do caminho estreito Cristo dá um jeito Para eu passar Nunca reclamo Do caminho estreito Cristo dá um jeito Para eu passar Para eu passar Nunca reclamo Nunca reclamo Nunca reclamo Para eu passar Nunca reclamo Do caminho estreito Eu vou passar